Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Ah, eu fico à vontade, pode sentar na madeira, o bagulho é louco. 3, 2, 1. Let's go, baby. Agora eu peguei. Agora eu peguei, saí da frente. Aqui eu tenho que pegar freando aqui, senão assim é... Nossa, 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 nossa. Se lutar fantasma, se lutar... Ó, tem que acertar de primeiro que esses caras vão acertar, velho. Esses caras são foda. Vai, mulher, te primeirão, te primeirão. Isso, isso. Vai, 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 Tito Dato. Vai, 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 vai. Ah, não, cara, o cara não pegou velocidade, velho. Vai, 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 vai. Peguei de primeira. Pode, velho. Caralho, de novo. De primeira, estou em terceiro lugar aqui no pódio brasileiro. Vai, 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 agora vai. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, velho, o Zentorno está indo torto. Tortinho, tortinho, tortinho. Você dá para ver os carros correndo ali doideiramente. Pô, está de sacanagem. Nossa, agora tem três voltas nessa porra também. Estou sem vocês agarrarem. Ele amarrou. Vai, 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 vai. Aí. Porra. Faço ou não faço, moleque. Agora fodeu. Agora fodeu, hein. Não, não é isso, não. Eu vou ter que restaurar ali, porque meu carro caiu ao contrário. Vamos lá, estou chegando. Estou chegando. Estou chegando devagar. Abre para mim. Uou. Aê. Vai, moleque. Vai, moleque. De primeira. Boa. Que vamos. Boa, que a gente vai pegar de primeira de novo, porque a gente é foda. A gente é foda. Peguei, Michael. Chupa. Ah, não é possível. Peguei explodindo, mas peguei. Peguei explodindo, mas peguei. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Eu estou em quinto. Vai, vai, vai. Acelera essa bagaça aí, lindamente. Boa. Colicote de primeira. Eu já estou em oitavo. Vamos lá, hein. Estou na cor. Vamos que vamos com o bagulho está frenético aqui, chata. Estou na cor. Agora já pegou o paciente ali da rampa. Da mega rampa com o override. Mega rampa com o override muito louco, né, velho? Agora não. Agora não erro mais não. Agora não erro mais não. Ah, cara, sai vazado, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Última volta agora. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vamos pegar de primeira de novo. Moleque. Vamos pegar de novo. Sexto. Sexto. Vamos pegar de novo. Vamos pegar de novo. Vamos pegar de primeira. Vamos pegar de novo. Vamos pegar de novo. Peguei. Vai, 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 vai. Três vezes seguidas. Chupa mais um cara. Peguei de primeira de novo. O terceiro. Estou em segundo, velho. Estou em segundo, mano. O primeiro está aqui na minha frente. Agora é para finalizar, hein. Vai finalizar, vai finalizar. Puta que pariu. Primeiro. Primeiro. Cheguei primeiro. Caralho. Eu não acredito. Cheguei em terceiro, maluco. Vamos que vamos, Michael. Estou ficando um monstro do All Ride. Você criou um monstro. Vem, monstro. Vem. Dá as considerações finais aí, Michael. Fica à vontade, Cristiano. Euforia, moleque. Galera, então é isso. Vamos terminar por aqui. Eu na terceira colocação e o Datão aí ficou em primeiro. Vai chover muito, porque está chovendo para caramba lá. Ele tirou na primeira colocação. Espero que vocês tenham gostado, então. Um abraço. Fiquem na paz e dão um abraço aí do Atos. Falou, galera. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui. Falou, galera.